Então, vamos lá, senhoras e senhores. Isso aqui é uma resolução de exercícios referente à revisão de conteúdo para a prova de quinta-feira. Só espera um pouquinho, só que eu vou colocar o print aí na tela, sobre a questão 4. Tem que cortar a tela aqui para ele. Então, basicamente é o seguinte. Basicamente é o seguinte. O que eu quero no exercício? Nesse exercício, eu quero só apenas a tabela de dupla entrada. É idêntico ao exercício, é 20 que tem 12. Então, aqui tem 12, tá? Era para ser 20, eu coloquei 12, eu não sei porquê. Mas é idêntico, acho que é igual ao exercício que eu falei para vocês agora. Então, a resolução é a mesma, só que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, a gente vai contar aqui, ó. Aqui na linha eu vou fazer masculino. M, F. Vou começar com F, tá? De feminino. F e M. M de Maria. Dá para ver aí, tá tranquilo? Dá para ver que eu coloquei um F, um M, dá para ver, a visualização está ok, tá? Sim, sim. Qualquer coisa vocês falam para mim, tá? Escolaridade, ó. Então, a primeira categoria que está à esquerda da barra é na coluna e aqui na linha, tá? Escolaridade, ó. Fundamental, médio, superior. Aqui está a tabela de dupla entrada, tá? Vou... Vou fechar em grito aqui. Vou margeá-las. Não vou fechar, tá? Porque aí não é tabela. Eu fechei aquela hora lá e eu errei, não é tabela. Olha só. Total aqui. Vou criar também uma margem. Estou indo criar uma tabela aqui mais ou menos, mais ou menos, condizente aqui o que eu quero. Por quê? Eu vou pintar de cor de frente o total aqui, para você ter noção do que eu estou realizando. Então, olha só. Eu vou fazer uma tabela de frequências absolutas, tá? Aqui dentro estarão as informações do feminino, quando fundamental, quando médio, quando superior. Ou seja, aqui eu vou variar o feminino em relação aos seus níveis. Então, eu tenho que preencher que dentro dessa célula, dentro do corpo da tabela, aquele indivíduo, aquele indivíduo que é do gênero, do sexo, né, feminino, e que o nível de escolaridade seja sendo fundamental. Então, eu vou ter que olhar na tabela e fazer a contagem. O total do total tem que dar 12, ó. No finalzinho aqui tem que dar 12. Tudo bem? Por que tem que dar 12? Porque a soma da marginal na horizontal e a soma da marginal na vertical tem que dar a mesma. Tá bom? A soma das marginais tem que dar 12. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam isso? Alguma dúvida? Então, tá. Então, olha só. Feminino e fundamental tem que bater nos femininos, ó. Tem dois, só. Só esses dois de baixo aqui. Beleza? Agora eu vou variar para o médio. Três médio. E superior, um. A soma dessa linha me dá o número de divididos do sexo feminino. Tá bom? Seis. É seis mesmo? Não, é sete. Porque aqui, ó, tem mais um que eu não contei, ó. Tá? São quatro no médio. Agora, olha só. Vamos ter que dar nessa... Nessa célula aqui que está entre o 12 e o 7. A diferença é do 12 com o 7. Por quê? É o complementar. Tá bom? Então, a distribuição dos masculinos aqui, entre fundamental e superior, tem que dar 5. É só ver na tabela se vai dar 5 mesmo. Superior e masculino tem 2. Médio tem 1. Fundamental tem 2. Beleza? Então, a soma aqui, do fundamental, tem que dar 4. Se eu puxar aqui, ó, tem que dar 5 e 3. Certo? Onde o total, a soma aqui, tem que dar 12. Tranquilo? Então, essa aqui é a frequência absoluta. Agora, a relativa, eu faço o seguinte. Cola especial aqui embaixo. Cola especial, você clicar no botão direito. Certo? Clicar no botão direito. Clicar no botão direito. Vem aqui em color especial. Valores. Eu acho que não aparece isso para vocês. Vai aparecer ok. Um pouquinho aqui. O Excel não está ok também. Não está respondendo. Então, peço um pouco de paciência aí para vocês. É só colocar o botão direito. E aí, você vai escrever as razões. Entendeu? Só um pouquinho aqui, travou mesmo. Vendo um Dell 2019 Core i5. Alguém está interessado? Não está interessado. Não está interessado. Sério mesmo. Quem quiser comprar, R$ 1.000. R$ 900 para o aluno. R$ 900. Já foi bom, viu? No primeiro ano, ele era muito bom. No primeiro ano. Ah, eu já fiz isso. Já coloquei em RAM. Nossa, eu fiz bastante coisinha nele. Só que ele é ruim de fábrica mesmo. Só o nome. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim. Então, aqui nesse caso, eu vou pegar. Você sempre usa esse como referência. Você vem aqui. Você pode até apagar aqui se quiser. Pode deletar. Você pega esse. B2. Divide por. Por esse. Por 12. Aí você pode expandir. Só que se você expandir, você tem que fixar. Tá? Tem que fixar. Eu não fixei. Tem que fixar a. Fixar a célula. Mas está bom agora. Agora sim. Ok? E aí você puxa até das marginais. O professor está em decimal. Qual faz o transformador por exemplo? Já explico. Já explico. Só selecionar aqui. Muito fácil. Então, você já tem a tabela de frequência relativa. Tranquilo? Alguma pergunta? Então, essa aqui é a questão 4, né? Se vocês quiserem também, depois eu compartilho essa planilha para vocês, sem problema. Então, vamos para a questão 1. Professor, por que você fez a questão 4 primeiro? Para quem não está na aula, hoje eu ensinei a tabela de dupla entrada e a tela de dupla entrada era a questão 4, né? Na prova, faz exatamente assim, se pedir? Ah, cara. É, se pedir sim, né? Se pedir sim. Mas, como eu disse, eu não vou, na questão 2, a questão 1 é identificamente igual. Assim, identificamente igual não, porque o número de elementos altera, se altera, né? Se altera. Mas a carinha é a mesma, tá? A carinha é a mesma. Questão 3 que é aberta. Então, daí você, se você quiser fazer uma... Vai ter duas variáveis, vai ter duas variáveis lá na prova. Se você quiser fazer uma tabela de dupla entrada, vai ajudar mais a minha vida, do que a tabela simples. Vai ficar mais rica. Entendeu? Vamos lá. Questão 1. Vou começar um para um aqui, rapidinho. Terminando antes da... Preciso comer uma paçoca, lá. Comei paçoca. Ah, vocês vão comer, sei lá. Pipoca, né? Pipoca, pipoca. Bom, ó. Amostra de dados iniciais pagos aos novos graduandos. Eu nem mudei o enunciado, hein? É apresentado ao seguir. É o mesmo enunciado. Tá vendo? Eu tenho várias informações. É em milhares de reais. Tá? 2.070 reais, 1.098 reais. Mas quando eu tô na mesma medida, na idade de medida, você não precisa se preocupar muito. É só você interpretar em milhares de reais. Mas a interpretação muda, tá? Então, assim... Professor, como é que eu faço isso no Excel? Lá na hora da prova que você vai fazer, usa calculador científico. Aqui no Excel é bem simples. Você pode fazer o seguinte, ó. Salário, coloca com o rótulo e vai cadastrando. 2.07, botando em português, né? Vai preenchendo. 1.98, eu sei que vai demorar um pouquinho aqui, mas vamos lá. 1.98, depois 2.72. Na programinha já tá tudo preenchida, tá? 2.42, 2.27, 2.38, 2.07, 2.21, 2.59, 2.53. Vai demorar um pouquinho, 2.93, 2.91, 3.302. 3.02 equivale a 3.020 reais. 2.89, 3.04, 3.03, 2.11, 2.06, 2.33, 3.06, 2.23. Vou fazer um esqueminha aqui pra não ficar baixando. 2.23, né? Vou fazer 3.06, 3.06, 2.23, 3.09, 3.01, 3.05, 2.29, 3.18, 2.53, 2.33. Ah, professor, por que você fez isso? Só fazer o ctrl-x aqui e jogar embaixo. Bom. O que eu peço, então? Deixa eu puxar aqui pra baixo, ó. O que eu peço? Essa aqui é a questão de prova, tá? Primeiro, eu peço as medidas de posição. Quais são as medidas de posição? Média, mediana e moda. Pessoal, não eu vou mentir pra vocês. Faz tempo que eu não faço isso no Excel. Eu faço mais no R e no Python. No Python é fácil. Sai bonitinho. No Excel, a média é média. Seleciona conjunto de dados e pau. Já era. Entenderam o que eu fiz? Entenderam o que eu fiz aqui? Digita igual a média e já é. Já sai. Mediana é MED. Aqui é média. Mediana. Aqui está igual a MED. Só. Então, a mediana é o número central de determinado número de números. Você não precisa organizar do menor para o maior. Como está dando um pouquinho mais inteligente. Está vendo? Mediana, 2,43. E moda. Agora, deixa eu pegar. Porque eu não lembro se tem moda. No R já não tem moda. Imagina aqui. Mod. A moda é o resto da divisão. Está vendo? Moda. Não sei o que é modo. Essa função está disponível para a compatibilidade com o Excel do 2007 anterior. Retorna o valor mais repetitivo que ocorre. Não é se é modo mesmo. Não sei. Não sei. Esse é modo. Se for modo, ok. Então, modo. 206? 207. Será que tem 207 aqui? Está vendo? Tem 1,207. 2306 aqui. Por que 207? Será que é modo? Não sei. Igual modo. Deu... Ah, modo ponto único, tá? Modo ponto único. O que mais se repete? Modo ponto único. Entendeu? Você seleciona um pouco de dados e vê que dá. É o 307 também. Eita. Tá bom. Ricardo, mas tem mais número que repete duas vezes. Ah, não. Tem 2,207 aqui, ó. E o 306 também, ó. Por que não dá dois valores? Então, tem... Alguém sabe? Tem 2. Tem 2,07. Sim. Porque não é matricial, é limitário. Ele vai sempre pegar o menor valor, tá? Se eu quiser colocar duas modas aqui, eu tenho que colocar o modo múltiplo. Múltiplo. Tá vendo? Vê se vai dar certo? Ó. São 5 modas. Entenderam? Entenderam a diferença entre modo, moda, modo múltiplo e modo único? Tá bom? Usa o modo múltiplo. Tranquilo? Tô aprendendo com vocês, hein? Ó. Variância. Não sei se sai desvio padrão, sai variância. Vamos digitar desvio padrão. Desvio pad, que se eu não pegar nada, ó. Desvio. Olha que legal, ó. Tem o pad.a e o pad.p. Tá aparecendo aí pra vocês? Não. Não, não aparece, né, as fórmulas. O desvio pad.a é o amostral. Seleciono um pouco de dados. Pera o 41. Tá? É o amostral. Ah, o senhor quer calcular a variância. Dá pra digitar var aqui? Var. Var. A. É a mesma coisa se você pegar o camarada e levar o quadrado. Var.a. Entendeu? Se eu pegar esse número aqui e levar o quadrado, dá o mesmo número. Entendeu? O senhor, como faz pra levar o quadrado no Excel? Chapéu 2. Tudo bem? Professor, na prova... Será que tem amplitude? Eu não sei. Ricardo. Será que tem amplitude? Igual a... Não tem. Não tem. Ah, mas é fácil qual qual amplitude. Como é que se calcula? Maior... Qual o maior valor que tem? Me ajuda aí, que eu tô perdido. Tem 18, é isso? Isso. Menos o menor valor. Qual o menor valor? 182. O menor valor é... É 182. 182. Pronto. Eu podia ir ao 36. Bom? A e a B tá respondido. Professor, como você calcula o coeficiente de variação? Então... Esse aqui é o A, né? Esse aqui é o B. Então, A... O B... O C, ó. O coeficiente de variação. Divide quem por quem? O desvio pela média ou o médio pelo desvio? O desvio pela... Médio. Lá, 16%. O que quer dizer o coeficiente de variação do 16%? Baixo, alto ou médio? Tem um coeficiente... Eu não lembro agora de cabeça. Acima de 15 é alto, né? É médio. Acima de 20. Alto. Vou colar aqui da minha pochila. Coeficiente de variação. Acima de... É, médio, né? Médio, médio, médio. Era só um médio. Pronto. D. Percentil canônico. Como é que se calcula o percentil, professor? Canônico. Vamos ver se eu lembro. D de dado, ó. Quais são os percentils canônicos? P25. P50, que é a mediana. Mediana já está aqui, ó. P50 é 2,43. 2,43. E o P75, que é o terceiro... Ó, primeiro quartinho. Segundo quartinho. Terceiro quartinho. Beleza? Vamos ver se eu lembro se tem uma fórmula. Se tem uma fórmula, tem que usar o calculador. Percentil, ó. Percentil. Vamos lá. 25, pá. A gente dá percentil.20. Ah, peraí. Esqueci. Tem que colocar a matriz na e-card, senão não dá. Ó, você tem que colocar as informações aqui da matriz. Aí você coloca um ponto vírgula aqui, ó. Coloca um banco de dados aqui. E vai ter que colocar a matriz de 32 linhas em uma coluna. E eu vou colocar 25. Tá. Viu? E não deu. Não deu. Não deu, não deu, não deu, não deu. Não sei o que aconteceu. Ah, não é 25, é 0.25, né? Que é... Aí, 2.23. Tudo bem? Percentil. Entenderam o que eu fiz? De novo. Percentil. Tem um inclusivo e um exclusivo. Você tem que incluir o 0.1, tá? Que é o 0% e 1% ou o 0.1. Então, percentil.inq. Daí, tem que colocar a matriz. Por que tem que colocar a matriz? São os dados que você tem, entendeu? Depois, você bota o ponto e vírgula aqui e coloca o percentil que você quer. 0.25. Fecha. Bate ok. Tá vendo? Tudo bem? Tranquilo? Por isso a mediana dá igual? Ó, percentil. Inclusive os extremos. Aqui, seleciona a matriz ponto vírgula 0,5. Fecha. Tomara que dá igual. Uia, deu igual. Legal. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vamos, ó, percentil.inq, abre parênteses, seleciona o banco de dados, ponto vírgula 0,75. Pronto. Pronto, já tenho os percentils canônicos. Ih, tá acabando a energia aqui. Entenderam? Sim. Pronto. 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 O pessoal acabou a energia aqui, já voltou, peraí um pouquinho. Deixa eu retornar, acabou a energia, está acabando ainda. Estão ouvindo bem? Acabou a energia aqui do prédio inteiro, voltou rapidinho, só deu um pico só. Vamos lá, dos percentiles aqui, muito bem, tranquilo. Tudo bem, é só dividir. Está saindo o som, não está saindo o som aqui, peraí. Vai de novo. É só dividir no meio a segunda parte, para achar o 75? Não, você tem que digitar o percentil, igual. Não, mas na prova, ela não vai poder usar o Excel. Não, mas aí você tem a fórmula, deixa a fórmula no quadro. Beleza? Então, a regra dos cinco itens, olha. A regra dos cinco itens. Ah, beleza. A regra dos cinco itens. Quais são os cinco itens? Menor valor, olha. Menor valor, a regra dos cinco itens, tá? Que é o percentil. Regra dos cinco itens. Por exemplo, não vou fazer o exercício 3, porque o 3 é igual a esse, tá? Vou fazer o 2, porque o 2 cai na pôr. Regra dos cinco itens. Menor valor. Ó, só digitar menor e selecionar a matriz. Eu acho que é isso. Acho que é mínimo, né, Menor? É mínimo. Ó, retorno mínimo e contínuo conjunto de valores. Tá? É mínimo. Minimo. Depois é máximo, tá? Então, seleciona aqui, tá? Mínimo. Máximo. Então, seleciona aqui, tchau. Regra dos cinco. Aí, só que, aqui, ó. Já tem os três outros valores, ó. Q1, Q2, Q3. Q1. Q2, que é a mediana, e Q3. Essa é a regra dos cinco itens. Beleza? Valor mínimo. Por que, professor, isso que é importante? Ficar no box plot, né? Vocês vão ter que desenhar lá no próximo. Máximo. Q1. Primeiro quartil. Mediana, segundo quartil, e Q3. Ah, aqui eu não peço pra cá fazer o box plot, mas eu peço na prova fazer o box plot, hein? Então, realiza uma análise a partir dessas informações. Aí, depois vocês fazem uma análise. Uma análise é bem simples, ó. Ah, querendo? A média está um pouco acima da mediana. Isso quer dizer o seguinte, que os valores médios estão concentrados um pouco acima da metade da distribuição. Ou seja, há uma ligeira simetria à direita desses dados. Ou seja, não é regra, mas esses indivíduos, os economistas ganham um pouquinho... Isso também é bem pouco, mas os números são bem próximos, tá? Então, há uma prestação maior acima do meio da distribuição, não é igualitária a distribuição, entendeu? A desvio padrão é de 0,41, ou seja, os salários médios estão em torno de R$2.576,00, mais R$414,00 para cima e para baixo. Então, você tem que fazer essa análise, basicamente. Tudo bem? O box plot, galera, vamos mexer no box plot aqui, não é isso que eu lembro. O código de baixo, o gráfico de caixas, você vem aqui em inserir, deixa eu ver se é inserir, só um pouquinho. Daí eu faço o exercício 3, aí vocês vão lá para o profetio. O 3 é coisa de variação, tá? É bem fácil o 3. E, ó, gráficos recomendados. Você aperta aqui, escolhe o gráfico. Primeiro, você seleciona as células, né? As informações. Vem aqui, ó. Vem todos os gráficos. Eu não sei se vocês conseguem observar, conseguem, né? Tem aqui o caixa, caixa estreita. É esse aqui, tá? Dá um OK. Tá vendo? Vamos ver se como se... Ó, aqui que tem um problema de programação. Não sei se coincide, tá? Não sei se coincide. Tá vendo? 2,53, a média tá aqui. Ó, 3,01. Nesse caso aqui, o meu Excel tá bom. O meu Excel tá bacana. Tá vendo? O meu Excel tá legal. Tá coincidindo, ó. Valor do terceiro quartil, valor do primeiro quartil, da mediana. A média tá aqui dentro, ó. Tá vendo? 2,576,25. Vocês conseguem observar o gráfico aí? Sim. Vou aumentar aqui pra ficar... Ih, vou pintar de uma corzinha mais. Vou colocar um... Um mais clarinho aqui pra poder ficar mais claro. Pera aí. Preenchimento. Cor. Pronto. Então, olha só. Limite inferior, limite superior. Eles coincidem, tá? Nesse caso. O limite superior coincide. Então, não tem outlier. Tá vendo que não tem nem um pontinho fora? Terceiro quartil, primeiro quartil, segundo quartil, mediana. Essa linha mediana, tá vendo que a média tá um pouquinho só, um pouquinho acima? É uma simetria bem, 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 bem suave. É bem, bem... Infinitesimal, bem tangencial. Tá bom? É uma simetria muito, muito pequena. Então, assim, aqui esse é o desenho do boxplot. Lá na prova vocês vão ter que desenhar um pra mim. Tudo bem? Vamos fazer o exercício 3? 2, 2, 2, 2. Pra finalizar a aula. Pra vocês poderem lá brincar lá de quadrilha. Ó. Questão 2. A questão 2 é fácil, galera. A questão 2 é mais sobre análise do que provavelmente estatística. Deixa eu só preencar o exercício. Esse exercício tá na prova, tá? Presta atenção. Presta atenção nesse exercício aqui. Deseja-se comparar a qualidade de um produto produzido por duas fábricas. Então, são duas fábricas distintas e dependentes. Essa qualidade será definida pela uniformidade. Presta atenção na palavra. Uniformidade com que o produto é produzido em cada fábrica. Então, pra medir uniformidade, você tem que prestar atenção no processo. Tomando-se duas amostras, uma de cada fábrica, medindo-se o comprimento dos produtos. Será que a qualidade das duas fábricas é a mesma? Então, sim. Vai pegar duas amostras, tamanhos que não são idênticos, são diferentes. Vai pegar as medidas, que é média de variância. E aí você tem parte de uma análise, pra ver se é diferente ou não. Qual é a análise que utiliza a média de variância? Alguém sabe? É o coeficiente de variação? É o coeficiente de variação. Então, a partir do coeficiente de variação, você toma uma decisão. Entendeu? Então, olha só. Você vai pegar aqui, ó. Média. 21 e 15. Média da B. É 21 e 12. Variância. A variância é 0.0412. E aqui a variância é 0.1734. Tomem cuidado com isso, pelo amor de Deus. Tomem cuidado com isso, pelo amor de Deus. A fórmula não é a variância pela média. Não é a variância pela média. É o desvio padrão. Então, quando você vai contraduzir o padrão, você tem que tirar a raiz dessa medida que está aqui. Se você colocar a variância, você vai acabar errando. Você vai acabar errando. Às vezes, pode ser que a variância não muda. Não mude, né? De um ponto. Mas eu tenho um pressentimento que se eu tirar a raiz da variância aqui, ó. Raiz, tal, raiz desse número aqui, dá 0.20. Se eu tirar a raiz dessa variância aqui, não sei se vai dar mais ou vai dar menos, ó. Dá 0.41. Tá, tudo bem. Os dois valores em hipótese não diminuíram. Agora, o coeficiente de variação da A é o 0.20 por 21,15, que dá 0.009. O coeficiente de variação do B é o 0.41 dividido por 21,12. Dá 0.01. A qualidade das duas fábricas é a mesma? E aí? O que você pode chegar em conclusão aí? Qual seria a resposta que você colocaria na prova? Um dá quase 1 e o outro dá 1, quase 2. Qual a resposta que você responderia na prova? É a mesma ou não é? Não é o mesmo, né? Não, porque esse é maior que esse. A qualidade da fábrica A é maior que a fábrica B, porque o coeficiente de variação da A é menor que a B. Só isso. Não, só o coeficiente. Só pelo coeficiente. Só pelo coeficiente. Coisa de variação da A é menor que a B. Portanto, a qualidade da fábrica B é menor que a A. Só isso. Sem churumelos. Beleza? Galera, vai lá, então. Vai lá, curte um pouco a festa. Daí, quinta-feira, a prova já deu as dicas de como resolvê-la. Eu vou postar esse vídeo lá agora. Questão 2 a 3. Questão 3 é igual a questão número 1. Mesma coisa. Só tenho aqui a simetria e distribuição no ensinamento para vocês. Não vou pedir simetria. Assim, você vai entender se a simetria com o negócio do boxplot. Entendeu? Mas não é algo que seja obrigatório na prova. Tá bom? Vou pedir aquilo que eu ensinei. Então, tragam a calculadora. Venham já com a ideia de como vai ser a prova. A prova é isso que eu falei para vocês. Não estou mentindo. Três questões. E... Façam tranquilamente. Tá bom? Façam tranquilamente. Valeu? Então, a gente se vê quinta. Tá bom? Beleza. Beleza, então. Até mais. Tchau. 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 Tchau.